Qual é a sua era? Ser como fulano de tal Aí quem me dera Ser pop na era digital Qual é a sua era? Ser como fulano de tal Aí quem me dera Ser pop na era digital Influenciar a grande massa Sem me boicotar Em que momento o sucesso passa Pra nessa hora eu postar Milhares de haters te seguindo Tem tantos likes pra se bagulhar Um novo spoiler bem sorrindo Assim que se conecta Influenciar a grande massa E aí E aí E aí